Pessoal, tudo bom? Então aqui, olha, feminização facial, 3 horas e meia de cirurgia, uma frontoplastia estendida, resultado lindo, a testa muito redondinha, como a paciente queria, uma orbitoplastia bem grande, então você vê o olhar bem aberto, a órbita quase você não percebe aqui, um nífito de sobrancelhas, isso aqui, essa área pintadinha é uma área de enxerto, então para deixar a testa redonda, hoje eu uso enxertos também, não só eu faço a remodelação, mas eu uso alguns enxertos que ficam fixados e a gente retira depois, então você vê que a testa está bem redondinha. E também uma mentoplastia, a paciente tinha um queixo muito quadrado, agora a gente, além da mentoplastia, também a gente faz uma aplicatura do músculo, então esse músculo também, ele é solto e ele é refixado numa posição mais arredondada, então mentoplastia com frontoplastia tipo 3 estendida, orbitoplastia, líquido de sobrancelhas e enxerto na região frontal, tá bom gente? Obrigado, gente.